Meus amigos, agora nós vamos falar de arrendamentos agrícolas aqui no estado do Mato Grosso. Vou aproveitar essa viagem que nós estamos fazendo por esse estado maravilhoso na região da BR-158 entre o Vale do Xingu e o Vale do Araguaia para falar aos senhores sobre a oportunidade de se investir aqui nessa região através de arrendamentos agrícolas. Em primeiro lugar, eu quero destacar a tradição dessa região. É uma região antiga, é uma região já de fazendas bem tradicionais, fazendas de empresários fortes do estado de São Paulo, do estado de Goiás, do pessoal do Sul. Então, são fazendas antigas, bem antigas mesmo. Estamos falando do município de Confrés, município de Vila Rica, São José do Xingu, municípios aí que são bem tradicionais na região e tiveram suas aberturas consolidadas bem antes dos anos de 1980. São fazendas bem tradicionais e antigas, meus amigos. Isso é para mostrar aos senhores que por aqui vocês podem investir tranquilo, com segurança. Com segurança. Porque é muito importante, eu não quero, durante o meu trabalho, trazer um investidor do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, para investir em uma região distante da casa deles, correndo risco. Eu quero, em primeiro lugar, dar segurança. Digo aos senhores, essa é uma região segura. E o melhor de tudo, é uma região que tem todas as condições favoráveis para o desenvolvimento da agricultura. É clima, luminosidade, solo, topografia, índices de chuvas, na casa de 2 mil milímetros, 2 mil e duzentos, às vezes até 2 mil e quatrocentos milímetros de chuva ao ano. Agora, nessa safra 23, 24, teve um atraso no plantio? Ele foi plantado mais tarde? Sim, por conta das altas temperaturas que afetou o nosso país. Isso foi geral no país. Essas altas temperaturas acabaram trazendo algumas consequências. Mas agora, no mês de janeiro, já está tudo normalizado. A chuva já está caindo com mais frequência. A temperatura está bem tranquila, bem amena. E a soja está se desenvolvendo muito bem. Já tem o pessoal colhendo. Tem o pessoal terminando. Já até o plantio da safrinha. Então, as coisas por aqui vão muito bem, mesmo em períodos difíceis, em períodos de crises climáticas, crises hídricas, como é o caso dessa safra 23, 24. É uma região com grandes oportunidades. Eu tenho catalogado várias fazendas que estão disponíveis para arrendamento. Nós temos fazendas em pastagem, pastagem degradada, mas áreas bem limpas, bem limpas mesmo, sem árvore para você arrancar, sem abertura para fazer em termos de desmatamento, nada disso. Tudo é limpeza de pastagem e transformação. Então, são pastagens de área degradada, que não tem mais capim, que está vindo uma sujeira, uma paga ou amargoso. Enfim, eu estou com várias fazendas catalogadas em áreas de pastagem para serem transformadas para agricultura. E temos também fazendas já plantando. São fazendas que estão arrendadas, que os arrendatários, por conta das consequências dos ocorridos aí na safra 22, 23 e agora 23, 24, 24, eles estão um pouco fragilizados do ponto de vista financeiro e eles precisam passar os arrendamentos. Nós temos alguns arrendamentos disponíveis para serem vendidos. Nesse caso, é vendido um ágio, meus amigos. Vocês pagam pelo serviço que o colega fez há um, dois anos atrás. Então, ele fez um investimento nessa terra e isso aí a gente tem que reconhecer, porque se você chegar em uma área de pastagem degradada, certamente você já vai chegar fazendo um investimento imediato. Porque para fazer uma transformação, uma correção no solo, você precisa investir. Para colocar ele no rumo de plantar, você precisa investir muito. E esse ágio que o colega está pedindo é justamente isso. Para cobrir o investimento que ele fez na terra, para cobrir tudo que ele gastou durante esses um, dois anos que ele está lá na terra e agora ele está te entregando ela pronta. É muito barato pagar um ágio. Por que eu digo isso aos senhores? Porque vocês vão economizar dinheiro, o dinheiro do investimento, talvez numa proporção menor do que é de fato um investimento, e vocês vão economizar tempo. Vocês já vão chegar plantando. Não vai ter aquele desgaste emocional, aquele desgaste físico e o desgaste financeiro para você executar uma tarefa durante um ano inteiro, durante um período longo. Então, você vai economizar tempo e dinheiro. Vale a pena comprar um ágio de um arrendamento e deixar o colega sair e partir para uma próxima empreitada com dinheiro no bolso. Isso aí é justo e vale muito a pena. Então, nós temos essas duas oportunidades de arrendamento para apresentar aos senhores. Área de pastagem degradada e área agrícola já consolidada com um, dois anos de plantio. São oportunidades excelentes em regiões maravilhosas. Nós estamos falando dos municípios aqui de São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Vila Rica, algumas áreas aqui no Pará, na divisa do Pará com Mato Grosso, aqui na altura do município de Vila Rica. Nós temos áreas em Confresa, Cana Brava do Norte, que é um município de terras espetaculares. Enfim, meus amigos, são várias as oportunidades que nós temos para apresentar aos senhores. E eu gostaria que os senhores refletissem um pouco, porque se você quer arrendar fazenda para desenvolver projetos agrícolas, o estado do Mato Grosso é um estado excelente. Grandes multinacionais, grandes empresas instalando suas áreas de suporte, os barracões de armazenamento, nesses municípios que eu tenho os senhores, todos eles são muito bem servidos. Tem as revendas, empresas de suporte como borracharia, mecânica, elétrica, tudo, 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 tudo. Essa região é uma região muito bem desenvolvida. A cidade de Confresa é uma cidade muito forte, que tem um mercado de suporte do agricultor ali bem aquecido. Vila Rica, todos esses municípios têm suporte. Então, vocês estão chegando em uma região consolidada, em uma região forte, em uma região que tem todos os elementos que são necessários para o bom desenvolvimento de uma agricultura, fazendo safra e safrinha com segurança. Logística excelente. Nós estamos falando dessa região norte, então o foco é sempre o norte. Então, é daqui sair a sua produção também para o norte. É uma logística de um modo geral excelente e é uma região de oportunidades. Nós temos várias fazendas catalogadas, prontas para apresentar aos senhores para arrendamento. Qualquer coisa me chama no particular. Vamos falar melhor e tenho certeza. Investir no estado do Mato Grosso é um investimento seguro, é um investimento rentável e é um investimento de oportunidade, porque aqui você tem muitas opções para você expandir, para você crescer o seu negócio. Aqui é um bom lugar. E nós estamos andando, estamos vendo tudo de perto, vendo um dos melhores momentos para se ver, né? Que é esse período aí do final do super elguinho que afetou o Brasil nesse final de ano de 2023 e início de 2024. E nós estamos muito satisfeitos com o que nós estamos vendo. E por isso nós podemos garantir aos senhores, venham para o norte, para o estado do Mato Grosso, que é um bom lugar para se fazer investimento e arrendar fazendas. Nós temos várias opções catalogadas para apresentar aos senhores. Qualquer coisa me chama no particular. Ficarei à sua disposição. Peço que se inscreva nesse nosso canal, que nos acompanhe, fique conosco, curta esse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas que você sabe que quer arrendar fazendas para projetos agrícolas. E vamos para cima, meus amigos. Qualquer coisa é só chamar. Vai ficar o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. E vai ficar um QR Code no canto dessa tela aqui. Qualquer coisa, chama aí que nós vamos falar melhor. E certamente nós vamos ainda uma fazenda espetacular aqui no Mato Grosso. Fique à sua disposição. Sucesso, forte abraço e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto